Olá, eu sou a Daniela Rodrigues e eu sou César Oliveira e você ouve agora o podcast Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A mediação pré-processual é uma forma de negociação prévia em que se busca uma solução consensual que evita que seja preciso entrar com um processo trabalhista no caso do trabalhador individualmente ou com um dissídio coletivo nos casos de conflito entre categorias de patrões e empregados. As reuniões de mediação são conduzidas por um juiz ou uma juíza e nelas as partes envolvidas têm a oportunidade de conversar e buscar soluções para encerrar o conflito, sem a necessidade de acionar a Justiça do Trabalho. E para nos explicar melhor como funciona a mediação pré-processual na Justiça do Trabalho, conversamos hoje com a juíza do trabalho, Renata Palkoski. Seja bem-vinda, doutora. Olá, bom gente, eu agradeço muito o convite. É com uma grande satisfação que eu venho aqui participar do podcast Conexão JT, que é sempre muito elucidativo. Assim, eu espero poder contribuir nos esclarecimentos acerca do tema abordado, em especial por ser um tema que eu tenho muito apreço, já que a mediação em seu contexto geral nos convida ter uma postura mais colaborativa, permitindo que as partes tenham voz na construção da solução de seus conflitos, com o auxílio dos seus advogados, dos mediadores e dos juízes, mediante o acesso à Justiça, que oferece multiportas para a referida solução, sendo uma dessas portas a da mediação. Então, eu agradeço muito essa possibilidade. Para começar a nossa conversa, a senhora pode nos explicar qual é a diferença que existe entre a mediação pré-processual e a conciliação? Bom, é de praxe na Justiça do Trabalho a provocação das partes para a composição amigável do seu conflito processual, esteja nas audiências ocorridas nas varas do trabalho, esteja nas audiências de conciliação ocorridas nos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, que são os sejusques. Conforme a Resolução 174 do CSJP, no âmbito da Justiça do Trabalho, as audiências de mediação e conciliação contam com uma supervisão dos juízes e a atuação de servidores, mediadores e conciliadores, que recebem as partes e seus advogados, viabilizando e auxiliando na construção de uma boa solução para os processos, que poderão ser solucionados por meio de um acordo entre as partes. Então, a Justiça do Trabalho, ela investe na formação continuada de juízes e servidores no escopo de aprimorar a atuação profissional nas sessões de mediação e conciliação dos processos trabalhistas. de modo que a mediação e a conciliação, elas são reconhecidas como métodos adequados de solução de conflitos. Lembrando que os processos que não são resolvidos por meio da conciliação são solucionados mediante sentença e que mesmo após a sentença, quando o processo passa para a fase de execução, as partes podem conciliar o processo. Também é válido destacar que as audiências de conciliação podem acontecer tanto no primeiro grau de jurisdição quanto no segundo grau de jurisdição e tanto nos processos de natureza individual quanto nos de processo de natureza coletiva. Nesse sentido, para haver uma audiência de mediação e conciliação na Justiça do Trabalho, é preciso que exista um processo em que se discutem teses opostas, a do autor e do réu. Por outro lado, a mediação pré-processual será um pouco diferente da mediação processual no que tranje à existência de um conflito judicializado. Isso porque a mediação pré-processual é um procedimento de jurisdição voluntária, prevista no artigo 24 da Lei de Mediação, que é a Lei nº 13.140, de 2015, e também prevista no artigo 12 da Resolução 288, de 2021, do CSJT. E ela tem como objetivo possibilitar o diálogo entre os interessados, sem a existência prévia de um processo judicial. Trata-se, portanto, de um procedimento marcado pela simplicidade, bastando que um dos interessados em resolver uma questão trabalhista expresse seu interesse de conversar, de esclarecer, de tentar solucionar a referida situação, para que a outra parte seja convidada a participar de uma reunião com a finalidade de permitir a conversa entre os envolvidos. Ou seja, a proposta da mediação pré-processual é viabilizar aos interessados uma oportunidade de tentar resolver, de tentar administrar o conflito sem precisar ingressar com uma demanda judicial. Nesse sentido, a atuação dos juízes e dos servidores nas audiências de mediação pré-processual acaba sendo semelhante daquela exercida nas audiências de mediação e conciliação processuais, sendo que a grande diferença é que na mediação pré-processual não existe um processo prévio, de modo que não existem partes processuais, mas sim interessados em tentar solucionar uma questão trabalhista por meio do consenso e sem ter que ingressar com uma reclamação trabalhista. Doutora, então só para ficar mais claro assim, a mediação pré-processual, então digamos que um trabalhador tem alguma questão com o seu empregador, antes dele entrar com o processo na justiça, ele procura a justiça do trabalho para fazer essa mediação, é isso mesmo? Isso, ele pode fazer essa opção pela mediação pré-processual, então nesse caso ele vai convidar o empregador para que o empregador, no caso de ser o trabalhador, o interessado no diálogo, o empregador seja convidado para conversar a respeito das questões trabalhistas ali que aquele empregado pretende resolver. Doutora, a mediação pré-processual, ela se confunde com a homologação de acordo extrajudicial, aquela prevista na CLT? Não, são figuras diferentes, em que pese ambas sejam exemplos de jurisdição voluntária, a homologação de acordo extrajudicial, que é prevista no artigo 855B da CLT, os interessados conversam previamente e fora do âmbito judicial para submeter o acordo já formalizado para apreciação do poder judiciário, cabendo ao juiz a verificação dos requisitos legais, mas não há uma atuação judicial na formalização dos termos do acordo, ou seja, o acordo é feito entre os interessados, formalizado entre os interessados e apenas submetido para a homologação do judiciário. O judiciário entra por último na homologação de acordo extrajudicial. Já na mediação pré-processual, um dos interessados apresenta a sua intenção de iniciar as tratativas com quem ele possua uma relação trabalhista para que, sem que seja ajuizada a demanda judicial, possam tentar negociar uma solução amigável do conflito, aí sim com o auxílio do poder judiciário. Então, na mediação pré-processual, o poder judiciário atua auxiliando na construção de uma possível conciliação. Essa é a principal diferença da homologação de acordo extrajudicial, que o acordo já chega pronto para ser analisado. E quais os passos que deve seguir quem deseja ter a sua causa mediada pela justiça do trabalho em uma mediação pré-processual? Bom, para que seja possível solicitar uma mediação pré-processual, o interessado poderá acessar o site do TRT12, isso falando aqui da nossa região, de Santa Catarina, clicando no ícone da conciliação e depois clicar...